Enferrujado e coberto de trepadeiras. Preciso de outro meio de entrar. Kendrick! 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 Está aí? Não tão alto. Ah, deuses! Quase me matou de... Não tão alto, eu disse. O nevoeiro não é natural. Pode ter algo lá escondido. Nebulosos ou ninfas más, por exemplo. Você não quer atraí-los. Acredite em mim. Hum... Nebulosos? Santa Mãe Melitelli, por que eu vim pra cá? Boa pergunta. O que está fazendo aqui? Veja, Kendrick e eu, nós pensamos... A mansão está vazia há tantos anos, cheia de coisas boas apodrecendo. Hum... Então é um ladrão. Ladrões roubam dos vivos? Qual o problema em pegar dos mortos? Kendrick foi abrir a porta. Eu fiquei de vigia. De repente, ouvi a lâmpada quebrar. E mais nada. Chamei ele, mas... O que foi isso? Um dos tais nebulosos que você falou? Não. Ufa! Isso tirou um peso... Verei o que foi isso e procurarei seu parceiro. Não vou ficar esperando. Estou caindo fora. Bem extensa, essa propriedade. Adubo fresco. A água está gelada. Fria como água da montanha. Desgastado. Bastante usado. Me pergunto por quem. Droga. Trancado. Uma lâmpada quebrada. E o chão está bagunçado. Alguém arrastou algo pra cá. Um corpo. Um corpo. Alguém arrastou um homem ferido por aqui. Eu correria daí, gatinho. Esse lugar... O que é isso? Essa... Cavação? O que é isso? Ela pode apertar. Covas sem marcação, em fileiras como canteiros. Ei, me ouviu? Outro ladrão. Corpo mutilado. Quem é você? Droga. Outro ladrão. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Sem olhos ou narinas. Órgãos deformados. Droga. Isso não merecia estar vivo. Bem, filósofos ainda debatem o que exatamente significa estar vivo. Normalmente ficaria chocado, mas... Não depois do que vi. Quem são vocês dois? Claramente não somos animais. Pensem em nós como... Amigos da casa. Vocês conhecem o mestre da casa, o dono? Ogierd Von Everett. Sim. Mas ele foi embora e sua esposa se tornou a senhora da casa. Ótimo. Então Lady Von Everett está em casa? Podem me anunciar? Dizer que ela tem uma visita? Por que deseja vê-la? Estou aqui para pegar a rosa violeta que Ogierd deu a Iris quando partiu. Iris está lá dentro, em seu quarto, subindo as escadas. Leve sua chave. Ela abre a porta de trás. Acho que irei me apresentar sozinho. Então, como devo lhe chamar? Como fez agora, preferimos manter... Nomes para nós mesmo.